Hoje a gente está aqui para realizar o sorteio das vagas do Campo da Tayhane Pofiro, que ela cedeu para o projeto. O primeiro nome sorteado é... Agatha. Vamos lá sortear o segundo nome. Jennifer. Terceiro e último nome. É isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade para a galera aqui do projeto. Obrigada, Tayhane. Obrigada, Tayhane Pofiro.